A RedeTV foi a única emissora que foi na Suíça entrevistar o delegado Protogens, que foi deputado federal, que colocou a pauta das urnas eletrônicas faldolentas, provando. O que você pode me dizer sobre as urnas eletrônicas do nosso país? Olha, Daciolo, e a todos que estão nos assistindo em casa, primeiro eu só queria fazer uma correção aqui. O Henrique Meirelles fez uma insinuação a respeito de trabalho. Quero dizer que eu não sou banqueiro, eu sou professor, escrevo e ganho minha vida honestamente. Luto ao lado do sem-teto com muito orgulho há 17 anos de quem precisa de casa. Estou junto com sem-teto, com sem-terra, só não estou junto com sem-vergonha, como alguns aqui estão. Agora, em relação a isso, Daciolo, as urnas eletrônicas são um sistema que, internacionalmente, não há qualquer tipo de reparo em relação a ele. Eu não tenho porquê ter qualquer tipo de questionamento às urnas eletrônicas. Mas nós temos que questionar outras questões da democracia brasileira. Democracia não pode ser apenas apertar um botão a cada quatro anos na urna e ir embora para casa. Democracia tem que ser chamar o povo para decisão. E é isso que nós estamos dizendo aqui, com plebiscitos, referentes. E o nosso primeiro, em 1º de janeiro de 2019, é para revogar os atos criminosos do governo Temer contra o povo. Tem seu tempo. E aí